Oi as lindonas e meninos também que acompanham o canal, gente, começando mais um vídeo. Esse tem bastante tempo que eu não faço, que é o vídeo de Maquia e Fala. Eu vim gravar logo ele, tipo, não o Pá Responde, porque o Pá Responde eu fiz pouco tempo. E o Maquia e Fala é uma forma de compartilhar maquiagem, mesmo que eu não sou especialista, né gente? Mas a gente fica assim, com um bate-papo mais descontraído, mais... Como se vocês estivessem aqui do meu ladinho, então acho que é bem gostoso, né? Eu pedi que vocês mandassem perguntinhas, curiosidades e dúvidas lá no meu Instagram. Vai lá e me segue pra você participar de um próximo vídeo como esse. Vou deixar o link aqui abaixo, me segue, é Bye Paloma e Soares, tá? E quem quiser conferir esse Maquia e Fala, é só continuar assistindo o vídeo e vem comigo! Bom, pessoal, eu tô aqui, ó, rostinho limpo, sem maquiagem. Vamos lá começar, né, me maquiar. E aí a gente vai batendo aquele papo gostoso. O que eu vou aplicar, gente, é um primer facial. Eu vou usar esse aqui, spray da Envy, ele é bem fácil. Até coloquei um arquinho pra não ficar caindo o cabelo no rosto, ficar atrapalhando. Bem rapidinho, tá vendo? E aí depois você dá uma espalhadinha. Se quiser espalhar com a mão, senão, não precisa que ele seca naturalmente, até porque é spray, gente. E a facilidade é bem essa mesmo, mas ele é muito gostoso de aplicar. Enfim, enquanto seca, vamos lá. Eu separei muitas, mas muitas perguntas. Não vai dar pra responder tudo, infelizmente. Desde já quero agradecer a todo mundo que mandou perguntinhas. Muita pergunta repetida. Inclusive, que eu respondi no Pá Responde, é, tem, o quê? Um mês, mais ou menos. Pouco tempo, né, que eu gravei. Vou deixar o link aqui abaixo pra vocês assistirem. Porque nele eu falei sobre puerpério, amamentação. Meu pós-parto, no geral, eu falei naquele Pá Responde. Então depois vocês assistam, tá? É, uma pergunta que eu tenho recebido muito, gente, é a seguinte, essa aqui foi até feita pela Mirlena Souza. Pá, você não dá banho no Cauã? Tem medo, só vejo o Leandro dando banho nele. Eu acho muito engraçado quando eu recebo esse tipo de pergunta, porque, né, eu gravo poucos vlogs por mês, sei lá, uns 5 vlogs no mês. E o mês geralmente tem 30, 31 dias. E o nosso dia tem 24 horas e o vlog geralmente tem 10, 15, 20 minutinhos do nosso dia de 24 horas. Então, assim, é um resumo daquilo que tá acontecendo. Então, eu acho engraçado quando as pessoas, tipo, falam, não ela, tá? Mas, assim, num geral, tipo, ah, por que você não faz isso? A gente não grava o tempo inteiro. Não é porque a gente não mostrou que as coisas não acontecem. Isso tem que ficar muito bem claro aqui. Porque acontece, né, a maioria dos últimos vlogs coincidiu dele tá dando banho e eu ter gravado. Mas não quer dizer que eu não dou. A gente sempre divide tarefas aqui em casa. Tem dia que ele dá, tem dia que eu dou e tá tudo certo, sabe? Porque acaba sendo um momento dele com o Cauã, sabe? Porque eu tenho muitos momentos como mãe. Toda hora eu tô com ele, tô amamentando, tô trocando a fraldinha, tô colocando roupinha, tô com ele pra acalentar, tô fazendo dormir. O tempo inteiro, praticamente, é a mãe. O bebê, quando começa a chorar, gente, ninguém é calmo, é só a mãe. E o Cauã, ele só mama no peito. O tempo inteiro, assim, ele precisa de mim. Eu amamento ele em livre demanda. Então, as pessoas às vezes julgam, tipo, ai, só o Leandro faz isso, só o Leandro faz aquilo. Poxa, mas, tipo, vocês não veem o restante, sabe? Eu amo, inclusive, dar banhozinho de ofurô, que eu acho que é gostoso, ele gosta. Aqui no canal tem um vlog onde eu mostrei dando banho no ofurô. Bora lá começar a maquiar. Essa é uma pergunta que vocês estavam fazendo muito sobre banho. Não tenho medo de dar banho nele, não. Nenhum medo, até porque agora ele tá super durinho, tá muito gostoso. Ele ama tomar banho, Cauã ama. No começo ele detestava, né, quando nasceu, mas depois passou a gostar muito. Gente, eu vou usar essa base maravilhosa, que é da Be Emotion. E ela é a base líquida de alta cobertura HD. Ela é muito maravilhosa. Se vocês não testaram, ó, fica a dica. Vou deixar o link aqui abaixo de todas as maquiagens que eu tô usando pra vocês comprarem, se vocês quiserem. Porque são maravilhosas, são incríveis. Então eu vou aplicar aqui com esse pincel e vamos respondendo as perguntinhas. Eu que fiz bolo, quando vai voltar a programação normal do canal? Foi muito legal pra todo dia. Eu fiz há pouco tempo, né, uma semana de especial. E eu postei vídeos a semana toda. Esse mês de agosto, deixar a programação mais normal possível. A programação normal, pra quem não sabe, são quatro vídeos por semana. E segunda, terça, quinta e sexta. Mas a gente tava postando, né, no pós-parto. A gente tava postando três. Segunda, quarta e sexta. E às vezes a gente postava um vídeo a mais como extra pra compensar, né, a programação. Tô aplicando aqui a base, gente. Ela tem uma cobertura muito boa, muito boa mesmo. A Ana Isabel perguntou como foi minha reação com a vacina do Cauã. Se deu vontade de chorar junto. Sim, gente. É vacina de dois meses. Dizem que é uma das mais difíceis, né, por conta de reação e tudo mais. Ele não teve nenhum tipo de reação. A gente acabou optando por tomar a vacina na rede privada, porque foi indicação da nossa pediatra. Ela falou, olha, a vacina de dois, quatro e seis meses são as que mais dão reações no bebê. Então pode dar febre, o bebê fica mais enjoado. Dá reação, né? É o tipo de vacina mais enjoadinha, assim, pra eles. Se for possível, você dá na rede privada. Vale muito a pena e tal. Até porque, né, as vacinas têm uma vantagem a mais. Tipo, gente, a Hexavalente, ela substitui duas vacinas do posto. Então seriam duas agulhadas, sendo que na rede privada é apenas uma agulhada. A pneumocócia 13, ela é uma vacina mais completa do que a do posto. Enfim, ela falou que a de dois, de quatro e seis compensaria dar na rede privada por essas vantagens. Ser menos reatogênicas e elas terem uma proteção maior. Então a gente acabou fazendo isso. Eu não sei se todas as vacinas serão, né, na rede privada. Mas pelo menos a de dois, quatro e seis a gente optou por fazer assim. E quando eu fui aplicar a vacina, gente, nossa, ele deu um choro tão forte. Meu coração ficou aqui. Assim, minha vontade era chorar junto, sabe? Nossa, eu me segurei muito porque ele chorou de um jeito tão sentido que eu fiquei assim, posso arrancar o peito pra poder dar mamar a ele, sabe? Fiquei muito desesperada. Fiquei muito aflita, assim, vendo ele chorar porque ele é muito bonzinho no dia a dia. Então assim que acabou a vacina, a primeira coisa que eu fiz foi amamentar ele pra acalmar e, né, mostrar pra ele que tá tudo bem, que passou. Mas meu coração ficou, tipo, dói muito na gente. Acho que dói mais na gente do que neles. Já passei a base, se eu... Gente, eu tenho que me controlar, porque senão eu acabo falando e a gente não faz a maquiagem. Sou dessas, tá? Vamos aplicar aqui agora a sombra e a gente vai falando. Eu vou fazer uma maquiagem bem simples. Vou fazer uma maquiagem azul. Pode ser uma make azul, né? Acho que vai ficar bonitinho. Eu vou fazer um delineado também. É, vou fazer um azul bem clarinho. Vou usar essa paleta aqui, ó. Essa paleta aqui, ela é bem colorida, tá vendo? Mas tem um azul clarinho aqui, ó. Que eu vou usar ele. É, a Souza Valéria Rodrigues perguntou Como é minha relação com a família do Leandro? Pois quase não mostra a família dele. Gente, é outra coisa, assim, que vocês perguntam muito. Não só sobre a família dele, mas, tipo, ultimamente até sobre a minha mãe, sabe? Tipo, ah, por que você não mostra sua mãe? Tá tudo bem? Vocês estão conversando? Tá brigado? Como é que é? Gente, não é porque a gente não mostra que as coisas estão ruins. A família do Leandro tem uma ótima convivência. Mas a gente tá na situação de isolamento, né? E tudo mais. Então a gente tá com pouca convivência com a família, no geral. Eles estão participando agora dos mesversários do Cauã. De vez em quando a gente vai lá levar o Cauã pra poder ver os avós, né? Mas, no geral, no dia a dia, a nossa vida, assim, é muito corrida. Então a gente acaba focando em trabalhar da conta do bebê, dos nossos afazeres. A gente tá fazendo faculdade. Então não tem como toda hora ficar, né, indo visitar ou as pessoas ficarem vindo aqui. Porque tá realmente corrido. Mas a nossa convivência é super boa. Não tenho nada que reclamar. A gente tá sempre que pode, né, antes disso, unidos e tudo mais. Me relaciono bem com todos. Minha sogra e meu sogro são como pais pra mim, porque eles são realmente maravilhosos. Assim, nada que reclamar. E aquilo, né, porque a gente não mostra eles o tempo inteiro que a gente se dá mal, sabe? A gente se dá bem com a família inteira. Tanto ele com a minha e eu com a dele. Só que a gente não fica expondo a família, gente. Às vezes é meio complicado pra vocês, mas, tipo, é isso daqui é o nosso trabalho, sabe? Então a gente evita, às vezes, expor muito as pessoas próximas. Porque, né, o foco do canal é mais eu. Minhas dicas. Ah, agora tem o Kawan, né, que eu sei que vocês gostam de estar presente na nossa vida, de participar um pouco mais, então sempre tô mostrando ele. O Leandro mesmo, ele aparece bem pouco nos vídeos. Às vezes parece nos vlogs, ele fala um oi, mas, tipo... Então, se eu fosse olhar, tipo, ah, não mostro muito o Leandro, eu estaria brigada sempre com o meu marido. E não é assim, sabe? É só questão mesmo da gente saber o que expor ou o que não expor. E a gente acaba optando por preservar um pouco mais a família e esses momentos. Enfim, ó, passei essa sombra azul mais clarinha. A Tata maternidade. Você já pagou língua em alguma coisa? Sim, pagamos língua na maternidade, assim, logo na primeira semana. Porque quando eu tava grávida ainda no finalzinho, a gente optou por deixar o Kawan dormindo no nosso quarto. no ninho, na nossa cama. E a gente falou, ah, não, vai ser só na primeira semana, depois a gente traz o bercinho, ou a gente já coloca ele no quartinho dele. Ou seja, pagamos a língua nessa parte. Agora a gente tá começando a introduzir ele no berço. Trouxemos o bercinho. Todo dia, na verdade, a gente traz o bercinho aqui pro quarto, porque ele é pequenininho e tem rodinha. Então é fácil. Todo dia eu trago o berço aqui pra noite pra ele poder dormir. A gente tá introduzindo pra em breve, né, se a gente conseguir passar ele pro quartinho dele. É porque, né, gente, tem babá eletrônico, então hoje em dia as coisas estão bem mais fáceis. Eu vou fazer o delineado agora. Vou usar esse delineado azul. E ele tem glitter. E eu vou colocar acelerado pra vocês assistirem, porque não tem como falar e fazer o delineado, senão eu não consigo. Bom, gente, fiz o delineado. Outra pergunta que eu recebi foi da Tamires Delira. Se eu quero me mudar antes de ter mais filhos. Sim, a gente não pretende, né, ter outros filhos morando aqui, não. Porque aqui, assim, não tem estrutura, né. É pequeno, só tem o quartinho do Cauã. Então, ai, acabei de borrar, gente. Então pra gente poder ter outro filho, a gente tem que ter mais espaço, ter outro quarto. Aqui não dá. Infelizmente aqui não tem mais espaço. Mas assim, né, só Deus sabe do futuro. Esses são os nossos planos. E aí a gente entrega nas mãos do Senhor e aguardamos, né, gente. Qual será a vontade dele. Ó, tô iluminando aqui abaixo. Vou dar uma esfumadinha assim. Tem que deixar secar esse delineado, porque ele é tipo um gelzinho. E aí ele meleca um pouquinho nos sinos e deixa secar bem. Ó, a Giza Maia Souza passa. E a sua mãe, porque não aparece mais. Foi aquilo que eu falei com vocês. Não é porque a gente não mostra que as pessoas não estão presentes, não estão se relacionando conosco. A Gemelo Boas. Você já está usando perfume em você? Não faz mal pro bebê? Então, gente, perfume no dia a dia, dentro de casa, quando eu tô com o Cauã, eu não uso. Mas, quando eu saio sem ele, eu utilizo sim. Até porque, quando eu chego em casa, eu tenho que tomar banho, né. Então, eu acabo usando mais quando eu saio mesmo. Aí, dentro de casa, eu evito pra não dar nenhum tipo de alergia nele, né, gente. Agora, gente, eu vou passar aqui, ó, o corretivo. Também da Be Emotion. Todas as maquiagens que eu tô usando, com exceção da sombra e do delineador, são da Be Emotion, tá? Vou deixar o link pra vocês aqui abaixo. Essa pergunta que todo mundo tem me feito foi a Fabi Prado. Seu irmão adiou o casamento? Gente, ele remarcou, ele não adiou, né, ele remarcou. Teria sido agora dia 1º de agosto, o casamento deles. Mas, né, com essa situação, não tem como. Não tá tendo como fazer festa, nem nada disso, porque é muito perigoso, né, gente. Então, eles remarcaram. Mas eles vão casar no civil antes, ainda esse ano. Então, quando for o civil deles, eu vou ver se eu gravo o vlog, se eles autorizarem, né, porque é o momento deles. E aí, compartilho com vocês, tá? Mas o casamento religioso com a festa teria sido agora dia 1º de agosto. Mas não rolou, infelizmente. Deus sabe de tudo, né, gente. Dia Juliana. Você pretende trabalhar na área da sua nova graduação? Então, gente, eu não sei, a gente tá fazendo faculdade, né, eu e meu esposo, ele tá fazendo educação física, eu tô fazendo design de interiores. E sempre foi um tipo de faculdade, tô olhando pra baixo que eu tô tentando tirar o adesivo aqui. Sempre foi um curso que eu tinha muita vontade de fazer, sabe, a área de decoração. Eu gosto muito, muito mesmo. Então, ó, tirei esse aqui, é o pó facial HD e esse aqui é o amarelo 02. Ele é pra finalizar a maquiagem e deixar a pele bem sequinha, tá, gente? Eu vou até colocar ali um pouco na tampinha que eu prefiro. Vou colocar aqui assim, ó. Eu gosto de aplicar com a esponjinha, que eu acho que é mais fácil. E aí a gente aplica assim no rosto. Então, sobre a faculdade. Aí eu tô fazendo design de interiores, na Unicezumar. Sistema EAD, né, que é a distância. O que tem sido muito bom, porque, né, imagina se eu tivesse fazendo presencial. Uma aqui, com o bebê pequeno, acho que não daria muito certo. Outra aqui no cenário atual do país, do mundo, eu estaria sem aula ou estaria tendo aula à distância da mesma forma, porque não tá tendo aulas, né, presenciais. Então, é uma grande vantagem do sistema EAD. Aí, gente, eu não sei se eu vou atuar, mas eu tô fazendo, porque a gente não pode se apegar a um plano só de vida, sabe? A gente tem que ter plano A, plano B, plano C, porque se alguma coisa der errado, você tem outros meios de trabalhar e tudo mais. Quem sabe, né, eu posso trabalhar nessa área, às vezes, com consultoria, online, não sei. Só Deus sabe, mas eu tô fazendo porque é um curso que eu gosto, sempre tive vontade. Se eu vou trabalhar na área, só Deus sabe. Mas tô fazendo a minha parte, que é estudar. Não deixar o tempo passar perdido, sabe? Tô espalhando aqui, porque aí fica bem sequinho o rosto. Tá vendo? Ele é amarelo, mas fica da cor da pele. Fica ótimo. E o rosto fica lisinho, maravilhoso. E o bom é que ele não tem aquele cheiro, tipo, que é espirrando. A Bruna Rose Lima, pretendo fazer alguma renovação de votos no próximo, a nível de casamento agora com o Baby? É, Bruna, até pensei, mas eu vou deixar um pouco mais pra frente. É, né, tá muito perto também, abril. A gente não sabe como vai estar a situação, assim, né, do isolamento. Vai estar, acho que tá muito recente. Então, até por isso, não. Mas eu acho que, tipo, vai estar muito perto do aniversário do Cauã também, de um aninho, que é maio. E aí a gente pretende deixar, tipo, de repente, pros 10 anos, que ano que vem eu faço 8 anos de casada. Mas, de repente, pros 10. Pra ser, né, mais anos de casados, eu acho que vai ser melhor pra fazer renovação. Eu fiz com 5 e talvez com 10 seja legal. A gente não sabe, assim, ao certo. E a Bruna também perguntou, né, ela falou que eu tô muito linda de loira, que eu fico demais morena também, se eu tenho vontade de jogar um ruivo ou rosa. Não, gente, não tenho vontade. Eu tenho vontade de clarear mais o cabelo, tipo, um pouco mais na raiz, mas dá muito trabalho. Então, por isso que eu sempre mantenho a raiz bem escura, tipo, com mais distância, porque meu cabelo cresce muito rápido. Ele não dá tanta diferença, sabe? Então, eu acabo deixando mais assim mesmo. E eu fico com medo do cabelo quebrar também, se eu clarear demais. Então, por isso que eu deixo assim. Ó, a maquiagem tá basicamente pronta. Falta sobrancelha. Tava esquecendo aqui, gente. Sobrancelha. Vamos usar esse aqui, ó. É uma sombra própria. Eu acho que faz muita diferença a gente preencher a sobrancelha. Eu não tenho rena, não tenho micro. Muita gente pergunta. Eu faço na pinça mesmo. Eu mesma faço. Eu tenho formação em estética. Inclusive, muita gente sempre pergunta como que eu aprendi a me maquiar e tudo mais. Se vocês voltaram nos primeiros vídeos aqui do canal, eu era uma negação. Ainda não sou especialista. Que fique bem claro. Mas eu melhorei, assim, da água pro vinho. Porque muita coisa, né? Muitas dicas eu aprendi na faculdade de estética. Eu fiz faculdade de estética e imagem pessoal. Então, a gente aprende bastante coisa. E a gente vai colocando em prática. Maquio todos os dias. A gente vai aperfeiçoando. Tem muita coisa pra melhorar? Tem muita coisa pra melhorar, gente. Tem muita vontade de fazer um curso mais profissional, assim, de maquiagem. Pra utilizar em mim mesma, sabe? Fazer umas maquiagens mais perfeitinhas, assim. Mais bem feitas. Um esfumado top. Eu acabo usando maquiagens mais básicas. Ainda mais agora, sendo mãe. Eu faço coisas mais simples e passo um batonzão. E pra mim tá tudo certo. O importante é tá maquiada. Mesmo que simples. Então, sempre minhas maquiagens são mais básicas. E aí, a Valkyria, ela perguntou. Quando eu fui pra Londres, eu sentia que seria mãe de menino. Porque eu comprei coisas de menino. Gente, na minha cabeça, sempre eu teria um casal. Não importa se viesse menino primeiro ou menina. Não pressentia nada. Sério, todo mundo me pergunta pessoalmente. O Leandro me pergunta. Moça, você achava que era menino? Você achava que era menina? O que você achava? Eu falava, amor, não sei. Sabe? Eu não tinha preferências. Eu só sei que seria menino ou menina. Um teria que ser. E aí, eu comprei em Londres roupinhas que eu achava que seria mais neutra. E a maioria acaba sendo tipo na seção de menino. Porque a seção de menino, a maioria é rosa. Tem desenhozinhos. Então, de menino é mais neutra. Se fosse menina, daria pra usar da mesma forma. Você coloca um assinho, você coloca um sapatinho, alguma coisa frufruzinha assim, fica super bonitinho. Agora, de menino é mais básico. Então, acabou que foi o Cauã, né? Meu menininho. E as roupinhas ficaram super legais pra ele. Então, assim, não tinha esse sentimento do que seria, mas coincidiu de ser menino. Achei bem legal também. A Camila fez duas perguntas, assim. Uma super normal, assim, que ela perguntou quando eu pretendo iniciar os vídeos de Natal. Eu pretendo iniciar agora em outubro. Não sei se vai ser no início, mas final do mês, mas pretendo em outubro. E ela perguntou o que eu acho de casais que decidem não ter filhos. Ó, vou passar o lápis de olho aqui. Gente, eu acho que é uma coisa muito particular de cada casal, sabe? Ninguém tem que falar pro outro, tipo, ah, você tem que ter filho, ah, você não tem que ter filho. Cada casal sabe dos seus planos, dos seus objetivos. Então, acho que a gente não pode julgar de jeito nenhum um casal que não quer ter filhos. Porque não é fácil. Gente, uma pausa aqui. Pra dar mamazinho o bebê. Calanzinho tava com fome. Tá mamando aqui, titia. Tô mamando. Então, agora continuando aqui, que eu tive que fazer uma pausa pra dar mamar. É, eu acho que a gente não pode julgar quem opta por não ter filhos. E quem opta por ter vários, né? Ou um só e tal. Porque, né, é muito particular. Eu acho que cabe a nós respeitar a decisão de cada casal. Porque só eles sabem por que eles não querem ter filho. E eu acho que é uma coisa realmente muito particular. É, agora eu vou passar, gente, o blush. Esse aqui, ó, ele vem com aquela esponjinha. É bem prático pra levar em viagem. Mas, assim, no dia a dia eu prefiro abrir aqui e usar com o pincel. Tem na parte de baixo aqui, ó. Tem a cor. E aí eu mesma regulo a forma que eu quero. Mas antes de passar o blush, vou usar essa paletinha que é maravilhosa. A paleta iluminadora 3 em 1. Ó. Ela é muito linda, gente. Olha só. Aí esse marronzinho aqui, eu vou fazer o contorno aqui. Massão do rosto. E vamos falando sobre as perguntinhas. A Tiziane, nefeitosa. As vacinas particulares têm cobertura pelo plano de saúde? O da sua família é unimédio? O nosso plano, sim, é unimédio. Mas não tem, gente, cobertura vacina pelo plano, infelizmente. Deveria ter, né? Mas não tem. Acaba sendo particular mesmo. E não pelo convênio. Daniele Floriano Cadeira. Pá, já se acostumou a ficar acordando nas madrugadas? Sim, gente. Já me acostumei. Apesar que o Cauã tem acordado cada vez menos, assim, vezes. Então tem dia que ele acorda uma vez só. Então facilita bastante. Mas a gente vai acostumando, né? Já tem mais de dois meses. Tem que se acostumar mesmo. Faz parte da rotina. Rudimila Marques. Pá, como será seu final de ano? Vai passar só vocês três? Gente, ó. Vou passar o blush aqui agora. Não sei como vai ser o final de ano. Tá um pouquinho distante, né? O dezembro. A gente queria fazer algo diferente, assim. Pra criar memórias no Cauã. Então, assim, não sei. Se a gente vai passar com a família, se vai passar só mais três. Ou se a gente vai fazer alguma outra coisa. Vou esperar chegar mais próximo, tipo, lá pro novembro. Pra gente começar a decidir. A gente ainda tá pensando mesmo. Ó, agora sim, vou usar o iluminador. Pra iluminar aqui, ó. Nossa, esse iluminador é muito lindo, gente. As minhas makes são básicas, mas eu gosto bastante de usar iluminador, contorno. E acaba dando um up, assim, né? Destaca um pouco mais. Vou passar também um contorninho no nariz. Mas no nariz eu gosto de usar um contorno mais opaco, assim, sem brilho. Porque esse aqui, a palitinha de iluminadores, aí eu prefiro usar um assim, marronzinho. Pra contornar o nariz, que fica mais discreto. A Karina perguntou se eu e o Leandro pretendemos fazer uma tatuagem com o nome do baby. Não. A gente não é adeptos, assim, à tatuagem. Então, a gente não tem nenhuma e não tem pretensão de fazer. Mas respeito quem tem, tá? Então, assim, coisas individuais, particularidades de cada pessoa mesmo. Mas a gente não tem pretensão nenhuma. A Luma Cristine perguntou se eu dou mamar em livre demanda. E se eu deixo o peta pro Cauã. É, sim, dou mamar em livre demanda. Amamentação o tempo inteiro, como vocês viram, ele queria mamar, dei mamar. Não importa se ele tinha acabado de mamar, mas quer mamar, mama de novo, não tem problema. Mamar aqui o tempo inteiro. Graças a Deus, só peito. A gente não complementa com nada. Então, é só peitinho mesmo. É o tempo todo, gente. Acaba, né, demandando bastante do nosso tempo. Porque, né, quem faz amamentação exclusiva sabe que o bebê, ele quer mamar e pronto, sabe? É, eu não fico, tipo, ai, tem que ser de três, três horas, não. Acabou de mamar, tem dez minutos, quer mamar de novo, mama. Tudo bem. E eu não deixo o peta pro Cauã. Eu tentei, mas ele não quis. Cauã não quis o biquinho. Sua mãe te ajuda com o bebê? Como está essa parceria mãe e filha e agora vovó? Foi a Daniela, turma, que perguntou. Sim, me ajuda. Não todos os dias. Tipo, eu preciso sair. Eu deixo ele com ela, às vezes com meu irmão também. Meu irmão ama ficar com o Cauã, gente. Ele se dá um super beco. Ainda mais que ele tá, né, em casa. Porque meu irmão mora em Juji Fora, como vocês sabem. E tá, né, com essa situação sem aulas, na faculdade. Então, ele tá aqui. Mas ele vai casar em breve, no civil, então vai embora de novo. Aí eu tô aproveitando ele de vez em quando. Sempre que eu preciso sair pra resolver alguma coisa, eu e o Leandro juntos, o Cauã fica com eles. Ou se eu preciso fazer uma gravação mais difícil, ele fica com a minha mãe sim. Então, minha mãe ama ficar com ele e ele ama ficar com a vovó, gente. Então, tem sido muito legal, sabe? No primeiro mês, a gente acabou optando por ficar só eu, Leandro e Cauã. Até porque eu já tinha me programado, né, pra ficar mais tranquila, com relação a trabalho. Tô passando batom. E aí ficou mais fácil de ficar só nós três. Mas agora, eu voltei à rotina total, né, gente? Com faculdade e tudo mais. Então, precisou, ele fica com a minha mãe sim. E não tem problema, né? Eu acho que rede de apoio é tudo. O primeiro netinho, ela ama ficar com ele quando eu preciso. E tá tudo bem. Ó, passei o batom. Esse batom é maravilhoso, ele é bem sequinho. A Sara Silva perguntou se eu tenho me sentido mais cansada com a rotina com o Baby. Tem dias que não dá conta. Sim, claro. Fico bem mais cansada, né, gente? É uma correria. O tempo inteiro para da mamar. O tempo inteiro troca. O tempo inteiro faz isso. Tipo, acaba picando muito o trabalho. Então, tá trabalhando, tem que parar, fica com o neném um pouquinho, aí vai e volta, aí aquela loucura. É bem louco. Ainda mais que a gente trabalha em casa, tem que conciliar tudo. Bem intenso. E o cansaço, né, naturalmente, ele vem devido a esse corte-corre. E tem dias que eu não dou conta mesmo, não, gente. Então, assim, ó. Só para vocês terem ideia, minha agenda, né, meu planner. Para onde eu vou, ele vai atrás. Eu vou anotando as coisas que eu preciso fazer. O que não dá para fazer no dia, eu jogo para o dia seguinte ou para o outro até eu conseguir cumprir. O negócio é fechar a semana, sabe? Conseguir fechar a semana, tá ok. Não iniciar uma nova semana cheia de pendências. Procrastinar. Tem semana que é uma loucura, infelizmente, acaba que fica alguma coisa pendente. Mas o meu negócio é tentar fechar ao máximo. Não importa se eu vou ter que tirar um pouquinho do meu final de semana para poder cumprir aquilo que não deu para cumprir durante a semana. Mas o negócio é realmente, né, a agenda fechar. Então, acaba que tem dia que realmente não dá. A gente faz uns planos e não rola. Última pergunta. Falei muito nesse vídeo, tá enorme. Vou passar aqui essa máscara 2 em 1, que ela é maravilhosa. Ó, o passo 2 é extra volume. E o 1 é alongamento. Vou passar nos cílios. E essa pergunta que eu vou responder foi a Rosiane Cardoso. Qual o tipo de pergunta, questionamento que não gosta de receber? Gente, ultimamente, tenho recebido muito esse tipo de pergunta, questionamento. Sei lá, pessoas que falam umas coisas que eu fico assim, como pode a pessoa mal nos conhece, assim, né, não sabe do nosso dia a dia, como que é intenso falar uma besteira dessa. Mas, enfim, né, como muitos costumam dizer aqui nos comentários, tipo, ah, se tem uma vida pública, você tem que aturar. Porque eu acabo ficando quieta e às vezes a gente engole uns sapos bem grande. Porque, né, gente, se você responde, você é grossa. Se você não responde, né, também dá tchutes. Então, eu fico na minha, eu fico neutra nessa. Deixo cada um ter sua opinião e tá tudo certo. Só que o problema é quando não tem respeito, sabe? Tipo, você tem sua opinião? Tá ótimo. Eu tenho minha opinião, você tem a sua. Todo mundo tem esse direito. Agora, o que não pode acontecer é de você não respeitar a minha opinião, respeitar as minhas escolhas e eu não respeitar as suas. Só que o problema é um pouco maior, porque eu me exponho. Mas não exponho 100% da minha vida. Tipo, vocês assistem um vlog, né, como eu falei no início, de 10, 15 minutos, de um dia que tem 24 horas. Então, não dá pra você tirar conclusões de tudo, né, por completo, de um vídeo que tem só aquilo ali, de minutos, sendo que o dia tem tantas horas. É complicado. Essa parte da internet é um pouco muito complicada, assim, né? A gente tem que saber lidar mesmo com as opiniões contrárias. Mas, graças a Deus, 95% são pessoas maravilhosas, que super nos compreendem. Sempre estão aí dando apoio, ajudam com críticas construtivas, porque construtivas, gente, são críticas que vão atribuir melhoramento, não coisas que não vão construir nada, sabe? Então, tem que saber também falar. Você não vai escrever pra mim qualquer coisa que você não falaria na minha cara. Quando você vai escrever, você tem que escrever como se estivesse falando pra uma amiga, tipo, Ah, pá, você pode melhorar nisso. Eu acho que tem que ter um certo cuidado pra você expressar o que você quer falar sem machucar a outra pessoa. Porque muita gente acha que nós somos blogueiras, influenciadoras, a gente não tem sentimentos, a gente é simplesmente um personagem. Não é assim, gente. Nós temos uma vida, né? Então, eu acho que a gente tem que, né, pensar muito bem antes de escrever. Tipo, se eu não tenho nada que vai contribuir, pra que que eu vou criticar? Pra que que eu vou falar uma coisa que pode doer na outra pessoa, gente? Não tem porquê, sabe? Se eu não gosto, eu não assisto, eu não comento, eu fico na minha. Eu sou muito assim, sabe? Eu acho que não tem porquê eu machucar uma pessoa só pra expressar uma coisa que eu tô sentindo, sabe? Uma coisa que às vezes tá dentro de mim e eu quero jogar, derramar em cima daquela pessoa. Eu acho isso muito chato. Acho que a gente tem que se respeitar mais, tem que ter mais compreensão com as outras pessoas, tem que saber lidar. Entender que não é só porque a pessoa se expõe, tem um canal na internet, que ela tem que receber palavras de uma forma tão dura. Então, se coloca no lugar do outro, seja mais compreensível e não fala besteira, assim, sabe? E uma coisa que me deixa realmente chateada são questionamentos do tipo Ah, vocês não trabalham, tipo, muito, tenho ouvido muito isso ultimamente. Ah, vocês ficam só dentro de casa cuidando do bebê, o Leandro não trabalha, é... Por isso que é fácil pra vocês, por isso que vocês dão conta, que não sei o quê. Você consegue se organizar porque você tem aspirador, tem isso, aquilo, o outro sempre tem uma desculpa pra tirar nosso mérito. Isso é muito chato porque vocês não sabem da nossa luta, sabe? Só Deus sabe, as pessoas que estão próximas da gente sabem que a nossa vida, assim, é realmente bem intensa. A gente tem muita coisa, a gente empreende, a gente tem a nossa loja que dá um trabalho danado, gente. As clientes sabem como que são enviados, pedidos, é tudo muito bem feito, tudo com muito carinho. É muito louco pra poder dar conta de tudo, sabe? Não é só uma loja, tipo, você abre a loja e pronto. Não, a gente tem toda uma burocracia por trás, parte financeira, contador, advogado, imposto de renda, impostos no geral, né, gente? Então, é burocrático e as pessoas acham que é tudo muito simples, tudo muito fácil. E não é bem assim, sabe? Tipo, eu trabalho hoje em dia com mídias sociais, não só o YouTube. O YouTube não é a minha única fonte de renda. Eu trabalho com todas as minhas mídias, tenho a minha loja online junto com o meu esposo. A gente empreende também em outros nichos, então a gente tem muita coisa pra dar conta. Aí, sem falar, nossa vida pessoal, nosso filho, nossa casa, nossa família, nossa igreja. É muita loucura, nossa faculdade. Então, se você for parar pra pensar, às vezes até eu não sei como que eu dou conta e como que o Leandro dá conta de fazer tanta coisa. É realmente intenso e as pessoas simplesmente vêm cá e falam que a gente não trabalha. A gente tá vivendo isolamento social. Muitas pessoas que trabalhavam em escritórios, em lojas, tiveram que ficar em casa, trabalhando em home office. Então, assim, acabaram tendo essa outra visão das pessoas que trabalham em casa, que trabalham por conta própria. E a gente não pode desmerecer a outra pessoa só porque a pessoa não sai cedo pra poder trabalhar e ter um trabalho fixo, com salário fixo e volta pra casa. E essa pessoa é melhor do que a outra que trabalha em casa e não tem horário. Muita gente fala isso, tipo, ah, porque você não tem horário, você não sai pra trabalhar fora. Gente, não pode desmerecer o trabalho do outro só por conta disso. Quem faz isso tem horário fixo, tipo, sai pra trabalhar, tipo, 6 horas da manhã e volta 7 horas da noite. Chega em casa, acabou o trabalho. A gente não, é 24 horas direto, sabe? Tudo funciona, nada para. A gente não tem final de semana, a gente precisa trabalhar. A gente trabalha final de semana, trabalha feriado, não tem férias como essas pessoas que têm um trabalho fixo. A gente não tem férias. A gente tem que dar um duro danado pra conquistar as nossas coisas e pra ter que ouvir esse tipo de coisa. Então, realmente, é o pior questionamento que tem. Uma coisa também que é bem chata, gente, é a questão, tipo, quando eu mostro, por exemplo, pra vocês recebidos. Ah, é muito fácil ganhando, assim, né, tudo de graça, não sei o quê. Gente, recebidos não é de graça, tipo, a empresa, às vezes, não tem um custo financeiro no recebidos. Gasta só com produto, envia e tudo mais. Só que ela tem bastante retorno, sabe? Eu não tô ganhando nada de graça, eu tô pagando com a minha divulgação. Então, eu recebo o produto, às vezes, até mesmo muitos de vocês que trabalham com artesanato por conta própria, querem enviar alguma coisa pra divulgar o trabalho de vocês. É uma forma, sabe, de você ter uma divulgação, de ter um retorno, sem investir financeiramente. Então, o recebidos acaba sendo, assim, sabe, uma troca. Eu recebo aquele produto, mas não vem de graça pra mim, porque eu tenho que mostrar. Porque se fosse de graça, fosse realmente só um presente, eu não tinha obrigação nenhuma de mostrar em recebidos, mostrar em nada, sabe, nas minhas mídias sociais. Então, realmente, aí seria de graça, porque eu não teria essa obrigação de mostrar. Mas, a partir do momento que eu recebo, eu tenho total obrigação de compartilhar pra vocês conhecerem e, quem sabe, comprar. E, consequentemente, né, dar um retorno pra aquela pessoa que enviou aquele produto. Então, não é de graça. Muita gente tem esse entendimento. Ah, é de graça. Não é de graça. De graça, eu não precisaria mostrar a real. E, pra fechar, se a gente não trabalhasse, gente, eu queria saber como que a gente seria sustentados. Então, a gente trabalha muito, graças a Deus, que a gente não tenha preguiça. A gente tem muita força de vontade, foco e dedicação pra correr atrás dos nossos sonhos, nossos objetivos. Batalhamos bastante com força no Senhor, foco no que a gente quer no nosso futuro. E, né, quem dera se as coisas fossem fáceis, porque não são, são muito difíceis. Não só pra gente, pra todo mundo, pro Brasil inteiro, pro mundo. Então, se a gente não correr atrás, as coisas não vêm, gente. Nada cai do céu. É tudo com muito esforço mesmo. E o tal do achismo. Eu acho que, né, isso, não sei o que, há porquê disso, sendo que não sabe o que realmente acontece. Enfim, gente, acho que vocês compreenderam, né, o que eu quis dizer. A maquiagem está pronta. Finalizando agora por aqui. O Maquia e Fala tá gigante. Esse é realmente um bate-papo pra você pegar, pode sentar e ficar ouvindo, e ficar conversando aqui comigo. E é isso. Espero que vocês tenham curtido. Vou deixar o link de todas as maquiagens aqui abaixo pra vocês comprarem. Muito obrigada por me assistir. Clique em gostei, se inscreve no canal. E vem me seguir lá no Instagram pra gente ficar bem juntinhas aí no dia a dia. Um beijo, fiquem com Deus e até mais. Tchau! E aí E aí E aí E aí E aí